Infelizmente, não é uma história para crianças. Essa paciente, ela permitiu que eu contasse a história dela, porque talvez poderia ajudar uma outra mulher do lado daí. Bem, ela me dizia assim, É, Vi, olha, a gente estava no terceiro ano de casamento e eram os melhores relacionamentos que eu já tinha ouvido falar. A gente tinha risadas, a gente tinha respeito, romance. Aí eu engravidei. Não tive acompanhamento nutricional, então eu acabei engordando muito mais do que seria normal para uma gravidez. Mais ou menos no sétimo mês, eu descobri que ele estava com uma amante. Bateu a pandemia, o neném nasceu. E aí eu estava sustentando ele, a amante, e fazendo todos os movimentos em relação ao recém-nascido. porque nem em relação a isso ele participava. E eu engordei mais e me senti tão absolutamente culpada por ter engordado mais, já que eu engordei na gravidez e eu acreditei verdadeiramente que eu merecia o que ele estava fazendo comigo. Então, no total, desde o momento que eu engravidei para dois anos depois do neném, foram 37 quilos. Então, todo momento, mais eu me olhava no espelho, mais eu me dizia. Óbvio que ele arranjou outra, não é mesmo? Porque, olha para mim, eu não mereço coisa melhor mesmo. Então, gente, quando eu converso com os pacientes, o que eu percebo? Ninguém engorda porque gosta de comer. Nunca. Talvez exista alguma exceção por aí, tá? Mas em todos os anos em que eu trabalho, ninguém sentou na minha cadeira porque engordou, porque gosta de comer. É sempre sobre uma dor. E para mim, nem existe tratamento se a gente não mexer de verdade, de forma dolorosa, com o relacionamento da pessoa, com o próprio corpo e com a comida. E essa mulher, hoje, ela, graças a Deus, ela está em outro lugar. Ela fazia as marmitas dela, gente. Ela falou assim, É, vi, trabalhava 11, 12 horas. Chegava em casa, ainda tinha que alimentar o neném, colocar no berço, nananã. E aí, ela ficava em pé, na pia, chorando, com as pernas latejando de dor, montando a marmita dela. Por quê? Porque era a única coisa que, naquele momento, ela estava fazendo para ela e por ela. Era a única coisa, por mais difícil que fosse, que tiraria do lugar ruim que ela estava.